Como está Rafa? Como está tudo bem? Rafa, como vai? Sim, chegou uma proposta de grêmio, outra destina para mim, mas o Tigres não estava de acordo. Eu tenho um contrato, vou cumprir meu contrato. Estou tranquilo aqui. Aí estava vendo uma matéria que saiu que minha representante me mandou, na verdade, uma notícia que minha representante estava em Monterrey e que estava mentindo para Tigres. Não é mentira, eu pedi para que venisse a Tigres para tentar uma renovação e, bom, não... Não, não, não... Não renovei, ainda não, e já. Já vou cumprir meu contrato e depois a ver o que passa. O contrato vence até o 2021? 20. 20? Acá meu clube menciona que até o 2021. Não, não, eu tenho um contrato com meus irmãos, meus representantes também. Eles falam que termina o 2021 e eu falo que o 2021. Então, vamos ver o que vai passar. Vamos esperar até agosto de 2020. Qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? Minha vontade é a minha vontade. Já falei com a diretiva, já falei com o Miguel. Já falei com o Miguel há muito tempo e já não falaram nada comigo. E, bom, eu estou tranquilo. Minha parte eu estou fazendo, vou continuar trabalhando. Já falei que minha vontade é renovar contigo, mas não tenho resposta nenhuma. Então, eu não falo mais. Você mandou um pré-contrato com algum outro clube? Não, porque é o dia 24 que termina meu contrato. Isso, senhores. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãos.